Pra melhorar seu dia, o DJ trouxe mais putaria A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui O nosso ritmo é esse aqui DJ da Zinho Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca, pega, tira da boca Bota na tcheca, bota na tcheca, bota na tcheca Bota na boca, pega, tira da boca Bota na tcheca, bota na tcheca, bota na tcheca, bota na tcheca Bota na tcheca, bota na tcheca Esse é o DJ do baile famoso, machuca a xota Ai, 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 ai Bota, 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 ai Bota, 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 bota Esse é o DJ do baile famoso, machuca a xota A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui, o nosso ritmo é esse aqui Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas, bota na boca, pega, oi, tira da boca, bota na tchaca, bota na tchaca, bota na tchaca, bota na tchaca, bota na boca, pega, oi, tira da boca, bota na tchaca, 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 bota O que que é isso, moleque? O que que é isso? O que é isso?